bem vindos novamente ao nosso canal e hoje vou estar falando um pouco pra vocês sobre o fedegoso certamente você conhece essa planta né fedegoso também conhecido como café negro ou folha de pajé em algumas regiões é uma planta que medicinal que possui ação laxante diurética e anti-inflamatória podendo ser utilizada em problemas gastrointestinais e também pode ser usadas em problemas menstruais pessoal o nome é científico do fedegoso é chamada ele é chamado de cassia ocidental e pode ser encontrada em lojas de produtos naturais ou em farmácias de manipulação mas pra que serve o fedegoso pessoal então vamos lá ensinar pra vocês para que serve o fedegoso o fedegoso possui uma ação de diurética laxante antimicrobiana analgésica antisséptica anti-inflamatória depurativa também antihepatotóxica podendo ser usada para diminuir a febre auxiliar no tratamento de complicações menstruais como a disminorreia ela também ajuda no tratamento da anemia melhora a saúde do fígado e previne a ocorrência de doenças hepatíticas alivia dores de cabeça e auxilia no tratamento de infecções principalmente urinários além disso o fedegoso ainda auxilia no tratamento de problemas intestinais como a má digestão e prisão de ventre e verminoses pessoal tá se você tá com esses problemas aí só fazer o chá do fedegoso as cascas folhas raízes e sementes do fedegoso pode ser utilizadas tá bom no entanto as sementes podem ser tóxicas para o organismo quando consumidas em quantidade excessiva então se você for utilizar a sementes do fedegoso você não pode utilizar muitas tem que utilizar poucas poucas para não tá você não tá se intoxicando aí com a sementes do fedegoso uma forma de consumir o fedegoso através do chá então para fazer o chá de fedegoso afins terapêuticos mais adicionar o pé de fedegoso em 50 ml de água fervente e deixar por cerca de 10 minutos em seguida coar e é claro você vai depois tomar eu aconselho você não colocar açúcar mas se você quiser colocar não tem problema não então os efeitos colaterais do fedegoso é como eu disse vocês não podem utilizar em excesso qualquer tipo de planta que você utilizar em excesso o remédio até remédio mesmo de farmácia você utilizar em excesso com certeza vai danificar sua saúde se você tomar em excesso mas tomando tomando na quantidade certinha não não exagerando muito com certeza vai trazer muitos benefícios para a saúde que a diminuição da febre auxilia também no tratamento de complicações menstruais ajuda no tratamento da anemia melhora a saúde do fígado e previne e também previne a ocorrência de doenças hepáticas alivia dores de cabeça e auxilia no tratamento de infecções principalmente infecção urinária então se você tem esses problemas aí minha gente e tem fedegoso aí aqui perto da sua casa nasceu um pezinho aí ou você que mora na cidade você que conhece alguma loja de produtos naturais ou farmácia de manipulação mesmo você vai estar encontrando fedegoso bom se você gostou do vídeo gostou das dicas não se esqueça de se inscrever nesse canal deixar um like no vídeo para mostrar que você gostou e que a gente deve continuar para você aprender muito 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 e muito mais ainda é porque a gente vai ensinar vários médios naturais e vai ser muito bom para sua saúde então deixa seu like e sua inscrição se você puder comentar e falar que gostou do vídeo o que deveria ter feito melhor é só comentar aqui eu não vou importar não se você acabava falando aí que o vídeo saiu ruim e tal bom não vou não vou importar não então use sem excesso que tudo vai dar certo a não usa com excesso esses produtos não porque até os produtos de farmácia você usando em excesso acaba dando problemas na sua na sua saúde então use contra o controle os direitinho que vai dar tudo certo a você e a sua saúde afinal de contas é produto natural né não no produto natural é muito melhor do que produto de farmácia se você já sabe que bom deixa seu like aqui para mostrar que você gostou do vídeo até o próximo que Deus abençoe você